Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? The Boys é um dos grandes sucessos do Prime Video e está chegando já com a sua quarta temporada. Vem comigo que eu vou te contar tudo o que a gente pode esperar dela. Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série. Neste vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre a quarta temporada de The Boys. A série já prometeu, nos poucos trailers que foram lançados, que ela promete fazer barulho mais uma vez entre os fãs. E se a gente já pegar o gancho do finalzinho da terceira temporada, que a gente viu o que o Capitão Pátria fez ali no finalzinho daquela temporada, sendo que ele matou uma pessoa a sangue frio. E dizem que agora será a vez em que ele irá, de uma vez, enfrentar os tribunais por ter cometido esse crime. Só que, como agora ele tem uma legião de fãs apoiando ele, e ele também não está muito bem lá assim da sua saúde mental, ele não está muito bem lá da cabeça, ele pode fazer de tudo e sem querer ter nada a perder com isso. Então vamos ver de que forma eles vão conduzir essa história do Capitão Pátria e pelo assassinato que ele cometeu a sangue frio. E ainda falando em Capitão Pátria, pode ser que aconteça uma cena que aconteceu muito semelhante nas histórias e quadrinhos que inspiraram a série, em que o Capitão Pátria reúne todos os supers que apoiam o segrede e invadem a Casa Branca para tomar o poder dos Estados Unidos. Por outro lado, o Butcher, o Billy Bruto, na versão em português, ele está com fogo nos olhos, ele está com sangue frio pronto para acabar com todos os supers da Voight. Tudo porque agora ele não tem nada a perder. Como a gente viu na temporada anterior, ele usou o composto vir que deu poderes temporários para ele, mas também gerou uma lesão no cérebro. Ou seja, ele sabe que vai morrer, mas não vai cair sozinho sem levar muitos supers junto com ele. E é exatamente aqui com o Butcher que a gente tem a primeira ligação com a série spin-off de The Boys, chamada Gen V. No finalzinho do Gen V, lá nas cenas pós-crédito, a gente vê que o Butcher descobre sobre um vírus mortal que é capaz de matar os supers. E como ele fica sabendo disso aí, pode ser a arma, a carta na manga que ele tem para poder acabar com os supers de vez, sendo que ele está ali no fim da vida dele. E por falar em Gen V, mais alguns personagens que apareceram lá na série derivada podem aparecer aqui em The Boys. Pelo trailer, a gente já viu que a Kate e o Sam, eles vão aparecer sim em The Boys, principalmente porque eles foram eleitos como os Guardiões de Godolk e também foram apadrinhados pelo próprio Capital Pátria. Isso não descarta que outros personagens também que estão no outro lado ali da batalha venham aparecer também aqui em The Boys, mesmo que seja brevemente ou apenas sejam citados. E também outro personagem que pode ter algum destaque que junto com tudo isso é o pequeno Ryan, o filho aqui do Capitão Pátria. E agora que ele pegou gosto também pela destruição, ele pode ter aqui mais cenas junto com o pai dele. E os heróis da Volt, que eram sete, agora eles vão ser seis nessa temporada aqui, mas eles continuam ali em destaque. Além do Capitão Pátria, nós vamos ter também ainda o Profundo, tem também o Trem Bala e até o Black Noir, que a gente achou que tinha esse morrido, mas de alguma forma a gente viu que ele vai voltar, que ele já está presente também nos trailers que estavam divulgando a série. E também teremos duas novas integrantes aqui compondo o time dos heróis dos Supers, a Firecracker e também a Sister Sage. E teremos uma grande novidade do elenco deste ano de The Boys. É o caso aqui do Dr. Jeffrey Jane Morgan, que você deve ter visto ele em outras séries como Supernatural, Grey's Anatomy e The Walking Dead. Aqui fizeram um grande suspense sobre o que seria o personagem dele, mas pelo que deu para entender até agora, ele pode ser uma arma secreta, um braço amigo a mais ali para o Butcher na batalha contra os Supers da Void. A quarta temporada de The Boys nem tinha estreado ainda, ou seja, ela nem estreou ainda, e o Prime Video já confirmou que terá uma quinta temporada. E de acordo com o criador da série, o Eric Kripp, ele, por ele, tinha planejado para que a série tivesse cinco temporadas, mas ele mesmo já garantiu que não sabe se o Prime Video vai seguir essa ordem ou se eles vão renovar para mais temporadas. Ele até brincou. Eu também tinha planejado que Supernatural teria em torno de cinco temporadas, e acabou do jeito que acabou. E aí, será que vem mais temporadas ainda por aí? De qualquer forma, os dois primeiros episódios de The Boys dessa quarta temporada chegam no Prime Video no dia 13 de junho, e depois os demais episódios vão saindo semanalmente, como aconteceu nos outros anos. E aí, empolgados para assistir a quarta temporada de The Boys? Conta aqui nos comentários. E aí, não esquece de dar uma passadinha lá no Instagram, no TikTok, também nos shorts aqui do YouTube, para não perder nenhuma novidade, nenhum trechinho, nenhuma curiosidade da sua série favorita. Já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, e nos vemos em breve no próximo vídeo.